Então, temos de descobrir quanto é 46 mais 43. Deixem-me escrever isso novamente e vou escrever desta forma. 46 mais 43. O que temos de fazer aqui? Primeiro, procuramos a posição das unidades. Temos 6 uns mais 3 uns, ou podemos dizer 6 e 3, e sabemos que 6 mais 3 é 9. 6 mais 3 é 9 e por isso temos 9 uns. E depois vamos para a posição das dezenas. Temos duas formas de pensar nisto. Podemos ver isto como 4 mais 4, que é igual a 8. Mas, na verdade, o que estamos realmente a fazer, tendo em conta que estamos a trabalhar na casa das dezenas, é 40 mais 40, que é igual a 80. Mas podemos decompor este problema. Isto é o mesmo do que 40 mais 6. Já vimos isto antes, certo? É 46. E depois, 43 é o mesmo do que 40 mais 3. Já decompusemos estes antes. Portanto, quando os somamos, quando somamos 6 mais 3, obtemos 9. Quando somamos 40 mais 40, obtemos 80. Portanto, temos 80 mais 9, que é 89. E a razão por termos feito isto é porque vos queria mostrar que, quando somamos 4 na posição das dezenas, estamos, na verdade, a somar 40. O facto de 4 estar na casa das dezenas mostra que representa 40. O facto de termos aqui 8 mostra que representa 80. E já está. E já está.